Fala pessoal, eu sou o Venator, mecânico e customizador e especialista em motocicletas médias e grandes. E esse é o canal Metal Machine Garage. Curta e compartilhe esse conteúdo, dê um like e se torne membro do canal para nos ajudar a continuar produzindo vídeos exclusivos para você. Tamo junto e vamos para o vídeo. Pessoal, farei agora um complemento ao vídeo Embreagem Preparada Saara XLX350. Três métodos mais manutenção não patina mais. O vídeo que está lá na playlist MMG, mecânica de número 46, agora a letra A. E esse aqui vai ser o complemento 46B. Para que você entenda o que vai ser dito aqui, é necessário que você primeiro assista ao vídeo Embreagem Preparada Saara XLX350. E eu vou deixar esse link aqui na descrição. E para finalizar essa introdução, eu vou falar rapidamente sobre esse complemento. Ó, aqui eu falarei sobre a altura adequada das quatro molas ali da frente da Embreagem, né? Para o sistema de Embreagem de sete discos e seis separadores que eu desenvolvi para a Saara e XLX350. Essa é a lacuna final para fechar totalmente o processo. Bem pessoal, sem mais delongas nem enrolação. Vamos para o vídeo, tamo junto. Solta a vinheta. É nóis. Falou. Eu inicio esse complemento mostrando para você essa imagem do Platão e Cubo da Saara e XLX350. É claro que isso aí é só a título de ilustração mesmo. Tá muito sujo aí, tá? Tem que lavar isso aí, avaliar, etc. Mas é só para vocês entenderem o que eu vou passar aqui nesse vídeo. Então pessoal, eu aproximei a imagem para explicar para vocês o seguinte. À medida que você vai colocando discos e separadores, o platô vai afastando do cubo. Então esse pino vai se afastando, certo? Na configuração original da motocicleta, ele tem uma altura pré-determinada, né? Para você colocar ali aquela bandeja com as quatro molas, os quatro parafusos, né? Essa bandejinha que tem um rolamento no meio para o acionamento da Embreagem. Só para mostrar para vocês aqui, pessoal, essa é a bandeja que eu estou falando com os quatro parafusos, tá? É os que apoiam a mola e que acionam a Embreagem, ou seja, que debréam a motocicleta. E essa é uma imagem retirada do Manual de Serviço da Saara, do capítulo Remoção e Instalação da Tampa Direita do Motor, capítulo 9, página 2. Eu gostaria de deixar claro mais uma vez que esse complemento aqui, ou seja, esse vídeo que eu estou gravando nesse momento, se aplica à situação dos sete discos e seis separadores que eu trato nesse vídeo aí da melhoria da Embreagem. Na realidade, esse vídeo de melhoria, eu mostro três procedimentos. Um deles é o dos sete discos e seis separadores. E esse complemento aqui, pessoal, é para esse processo dos sete discos. Vamos lá. Pessoal, eu coloquei essa imagem de uma embreagem montada. É claro que não está com os parafusos originais, igual todo mundo, né? O Zé Originalzinho pede. Mas é só para ilustrar aqui a nossa conversa. E o que importa também, pessoal, é o parafuso ser de aço, né? Para aguentar a embreagem acionando, indo e voltando. E, claro, ele ter o comprimento adequado, né? O fio de rosque e tudo mais. Isso aí, você pode colocar qualquer parafuso desde que atenda a essas necessidades. Mas bora lá. Como eu disse na imagem anterior, à medida que você coloca discos e separadores, essa base onde esse parafuso é fixado, vai recuando, vai indo para baixo, né? Vai entrando ali, né? Então, o que acontece? Com o tamanho original, naturalmente, o parafuso vai ficar no tamanho original, vai dar o aperto dos quatro parafusos ali, e a mola vai pressionar e ficar daquela altura original. Mas o que acontece, pessoal? Com os sete separadores, mesmo você usinando as peças como eu mostrei e tudo mais, ainda assim, a base vai ficar um pouco baixa. Ou seja, o platô, essa peça que comporta, que tem os quatro furos, né? Com esses pinos com quatro furos para receber os quatro parafusos, chama-se platô. O platô, ele vai descendo, né? Então, quando você botar as molas, botar essa bandeja e apertar, ele vai ficar travado. Então, a gente tem que subir, tem que elevar a altura desses pinos do platô. Como eu vou mostrar na imagem aí, esses pinos. Então, pessoal, só para recapitular, à medida que você vai colocando o disque separador, ele vai baixando, né? Mas aí está na configuração original. Quando a gente coloca um disque, um separador a mais, que vai ser sete discos e seis separadores, esses quatro pinos ficam muito baixos, né? E aí, quando você colocar as quatro molas e a bandeja em cima e apertar, naturalmente, vai ficar mais baixo, então, o curso, né, vai diminuir a zero e as molas vão ficar travadas naquela posição. Ou seja, não vai dar embreagem. Então, a gente tem que aumentar, elevar a altura desses pinos. É como se você estivesse subindo um batente, tá? Super simples de se executar. Pessoal, para saber qual é a altura original da mola da Saara ali, eu executei um processo muito fácil. Com um platô e cubo novos da Saara, certo? Claro que eu os montei na posição original, com todos os componentes novos, e fiz a seguinte medida, vamos dizer assim. Com o auxílio de um paquímetro, eu iniciei essa medida pela parte traseira da pista do cubo, ou seja, essa parte da frente que você vê é a parte traseira da pista de acionamento, certo? E eu desci, né, ou seja, eu fui medindo até que a ferramenta encostasse na placa de acionamento, ou seja, essa peça de metal que tem quatro parafusos e abaixo dele tem as molas, tá? E isso aí, é claro, na configuração original. Essa imagem é apenas ilustrativa e na Saara e XLX350 a altura original é de sete milímetros. E pessoal, olha só, essa questão de altura nesse caso vai variar um pouco de como está o desgaste do platô e cubo, como está os separadores, os discos, tá? Então o que eu aconselho você fazer? Você não se apegar aos meus números aqui. Primeiro, né, antes de você fazer a modificação na sua embreagem de colocar sete discos e ser separadores, você amonte na mesa, na bancada de trabalho e meça com seu paquímetro e anote esse valor, tá? Porque aí você vai se basear nele, porque aí você está fazendo nessa peça, tá? Só uma dica aí muito interessante. Então pessoal, o que a gente vai fazer agora? A gente vai subir a altura dos pinos do platô para que a mola não fique travada. Só que ao mesmo tempo, eu não quero deixar a mola da altura original. Eu gosto de deixar a mola sempre um pouco mais apertadinha que a original, certo? Para poder dar uma pressãozinha a mais aí e aumentar a eficiência do conjunto. Ah, Invenito, faz mal? Claro que não, senão eu não estaria fazendo um vídeo aqui mostrando para vocês esse processo, né? O pessoal estava na pressa gigante, então eu nem tirei o cachimbo do meio aí, então desconsidere esse cachimbo da minha ferramenta de impacto, tá? Mas vocês podem observar aí que eu coloquei arruelas em cima desses pinos do platô. Essas arruelas vão dar a altura necessária para a mola não ficar travada. No meu caso, tá pessoal? eu comprei arruelinhas de 6mm fininhas e para o meu caso, lembrando que cada platô está com desgaste, cada cubo está com desgaste, enfim, né? Cada disco tem uma marca, normalmente dá a diferença de tamanho de um para o outro, então vai depender de cada realidade, vamos dizer assim, tá? Então, eu no meu caso, eu usei duas arruelinhas em cada pino, ou seja, deu a subidinha necessária para que a mola não ficasse travada e ao mesmo tempo ela ficasse um pouco mais durinha, ou seja, ela não ficou na posição original, ela ficou um pouquinho mais pressionada, o que isso é positivo para a motocicleta. Ok, pessoal, então depois de colocadas as arruelas, gente, olha só, é dentro da mola, tá? Não é do lado de fora, não, tá? É a mola lá dentro. Nessa imagem aí tem arruelinhas nos parafusos, mas é porque eu coloquei fora, tá? Mas não tem nada a ver não, tá bom? Mais uma vez, essas arruelas ficam dentro da mola em cima do pino lá dentro. Estou falando isso aí porque tem gente que ainda vai colocar fora ainda, né? E ao medir com o meu paquímetro, eu percebi que ficou com quase 8 milímetros, mas chegando em 8, vamos dizer, redonda 8, ficou em 8, tá? De profundidade aí. Então a mola ficou bem apertada, mas não ficou travada, ou seja, a gente tem acionamento, a gente consegue, né, executar o processo de debrear a motocicleta com perfeição e agora só lhe resta lavar todo o conjunto e montar na sua motocicleta. Pessoal, em se tratar de subir um pouco a carga da mola e colocar um disque e um separador a mais, é óbvio que a embreagem vai ficar um pouquinho mais dura, certo? É o normal, é o padrão. Lembrando que essas medidas que eu falei pra vocês é da minha realidade aqui. Gente, não sigam as minhas medidas, meçam pela sua embreagem pra você ter uma ideia, né, do que você vai fazer. Porque às vezes o cara pega a minha embreagem, a minha medida do meu platô, do jeito que tá o meu cubo, tudo ali, aí ele monta, faz a moto dele, e não se ficou travado ou ficou solto. É claro, você tem que se basear na sua realidade, certo? Como é que eu tô falando assim, a moto do cliente eu retifiquei a um milímetro, aí o cara vai e retifica a 025 lá e compra o pistão de um milímetro, entendeu? Não, meça pela régua da sua moto, pelo que tem atualmente nela, tá bom? Pra dar tudo certinho. E sobre ficar mais pesado, ah véi, pelo amor de Deus, não é possível que você não dê conta de usar uma embreagem um pouquinho mais pesada, que não é esse exagero todo. Meus amigos, antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer aos membros do canal que estão ajudando ao Metal Machine Garage em nossa caminhada. Torne-se membro, inclusive, se você aderir ao plano 3 ou mais, você terá acesso ao grupo secreto do Metal Machine Garage no Telegram. Tá, pessoal? Lembrando aos senhores também que todos os dias, a partir das 20 horas, eu estou streamando lá na plataforma roxinha, diretão, falando sobre moto véia e daqui a algum tempo, tá? Quando a gente conseguir ser parceiro lá e, enfim, conseguir um número específico de follows, a gente vai criar uma programação exclusiva pra lá. Beleza, pessoal? Gente, muito obrigado pela audiência. Ou compartilhe isso aí, dá um like, tamo junto, é nóis, falou. Tchau, 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 tchau.